Na minha humilde opinião, o filme mais aguardado de 2021, o filme mais misterioso de 2021, o filme com mais personagens da Marvel de 2021, é Homem-Aranha No Way Home, Sem Volta Pra Casa. Esse filme tá dando o que falar, e hoje aqui no Criptonita Notícias a gente vai falar tudo que a gente sabe sobre ele e quem vai estar ou não em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Sabemos que os fãs estão energeticamente esperando um trecho de Sem Volta Pra Casa, mas pela primeira vez vamos correr o risco de não liberar nenhum trailer. Queremos que as pessoas vão aos cinemas e curtam ao máximo a experiência, que seja tudo uma grande surpresa. Foi isso que Kevin Feige não disse sobre Homem-Aranha. Esse meme andou rodando aí as redes sociais nas últimas semanas, porque falta menos de quatro meses pra estreia de Homem-Aranha No Way Home e até agora não se veio nenhum trailer, não se viu nenhum trailer. O que é inédito isso na história da Marvel, né? Que começa a liberar os teasers, os trailers, oito até nove meses antes da estreia de um de seus filmes. A própria Sony aí já andou divulgando que os culpados por o trailer não ter saído somos nós fãs, que a gente fica especulando quando é que vai sair e eles querem lançar meio que o trailer de surpresa, assim. Só que, gente, com as especulações toda semana vem notícia nova, tá impossível não ficar esperando esse trailer sair. Eu não estou suportando mais. Mas esse não é o único mistério do terceiro filme do Homem-Aranha na Marvel Studios, não. De alguns meses pra cá, vários personagens dentro e fora do universo do aracnídeo estão cotados para estarem nesse Homem-Aranha sem volta pra casa, o que atiçou ainda mais nós fãs do Teioso. É o primeiro filme que vai mostrar o multiverso da Marvel que meio que deu o start na série do Loki, mas a gente viu uma pitada desse multiverso justamente na cena pós-créditos do Homem-Aranha Longe de Casa, o último filme do Homem-Aranha, a última vez que a gente viu Peter Parker nas telas do cinema. Depois de salvar seus amigos e impedir o plano do mistério em Homem-Aranha Longe de Casa, o adolescente teve apenas um breve momento de paz ao lado de MJ antes de um boletim do icônico J. Jonah Jameson bagunçar tudo na cena pós-créditos. É o icônico jornalista do Clarim Diário aqui em Longe de Casa, é um site, não um jornal impresso. deu as caras deixando nós fãs assim ó, de boca aberta, mas o que ele está fazendo aí? Ele que nos arrancou tantas gargalhadas na trilogia clássica de Homem-Aranha do cinema de Sam Raimi. Está um lixo, 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 super lixo. Além da surpresa de ter visto esse personagem lá, várias teorias acabaram rolando na internet, mas a gente mal esperava o que estava por vir nos próximos meses. Boa ideia! As confirmações de outros personagens que estariam no filme foram chegando aos poucos e nos surpreendendo cada vez mais. É claro que Tom Holland, Zendaya e Jacob Ballon vão reprisar seus papéis em Homem-Aranha sem volta pra casa. Peter Parker, MJ e Ned. Mas além do trio, outro nome do MCU que está confirmado no longa é Benedict Cubenbatch. Sim, o Doutor Estranho servirá como um novo mentor do Homem-Aranha, como fizeram Tony Stark no primeiro filme e o Nick Fury no segundo filme. Bom, quando foi confirmado o Doutor Estranho no filme, a gente já percebeu o quanto mirabolante ele pode ser, afinal, o Doutor Estranho é o mago místico da Marvel. Gostei, conte comigo. E a gente também já sabia que quem vai dirigir o filme do Doutor Estranho, o segundo filme do Doutor Estranho, no multiverso da loucura, é quem? Sam Raimi. Sam Raimi, diretor da trilogia clássica do Homem-Aranha no cinema. O quê? Não acredito. A segunda confirmação bombástica para esse filme foi Jamie Foxx, revivendo o vilão Electro, que interpretou em O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, de 2014. Batendo o martelo de que sim, o multiverso estava vivo. Logo em seguida, o vilão do melhor filme do Homem-Aranha, na minha opinião, também foi confirmado. Doutor Octopus, David Molina, também estará nesse filme. A presença deles levantou até especulações de que o cessexto sinistro, grupo composto ainda por Homem-Areia, Craven, Mistério e Abutre, possa dar as caras na produção. Principalmente considerando que os dois últimos nomes, o Abutre e o Mistério, já foram apresentados ao universo com os atores Jay Gillerall e Michael Keaton. E a gente também sabe que Aaron Taylor Johnson foi anunciado como Craven, o Caçador. Agora, o que não foi confirmado ainda é se o Michael Keaton vai voltar como Abutre, porque não falaram nada, e se o Jay Gillerall vai voltar como Mistério. Seria óbvio que sim, porque ele foi... Ele que deu o start para todo mundo saber a identidade do Peter Parker, para a trama do Homem-Aranha 3. Seria viável que ele estivesse sim nesse novo filme. Soltaram aí uns bonecos, né? Os bonecos sempre dando spoiler de que o boneco do Mistério, com o Homem-Aranha 3, o logo aí. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo. A única coisa que a gente sabe em relação ao Jay Gillerall é que ele não toma banho. É cascão. Agora, se vai ter esse sexto sinistro ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que as duas maiores participações nesse filme, as duas participações que o pessoal está mais esperando, está mais aguçando aí, é dos outros dois Homem-Aranhas dos outros universos, que é o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Parece que o Andrew Garfield já está com os dois pés lá dentro do filme, mas todo mundo está querendo, mesmo o Tobey. Tobey, pelo amor de Deus, né? Engraçado é que assim, eles podem enfiar todos os personagens possíveis nesse Homem-Aranha. Todos. Se o Tobey não aparecer, vai ter gente saindo reclamando do cinema. Pode ser o melhor filme do mundo. E é verdade, não estou mentindo não. Mas o Tobey aparece. Deixa eu ligar para o Tobey. Diz aí. O Tobey, é o Vitor aqui do Kriptonita. Como vai? É verdade que você recusou aparecer em Homem-Aranha sem voltar para casa, meu amigo? Não, não. Claro que não. Ah, e sabe também quem foram vistas ali próximas do set de Homem-Aranha 3? A nossa querida Christian Dust, a Mary Jane, do mesmo universo do Tobey Maguire, né? E a Deborah Wayne Oak faz quem? Quem? A Karen Page na série do Demolidor. Aquela série da Netflix que foi cancelada, teve três temporadas. Uma série sensacional. E já tinha também especulações, rumores, de que Charlie Cox poderia estar em Homem-Aranha 3. Ele queria estar, ele já deu declarações de que queria voltar a fazer o Demolidor no universo da Marvel. E já tem rumor falando que ele vai estar em duas produções da Marvel. Que seria o Homem-Aranha sem volta para casa. E a série da Mulher Hulk, né? Que é uma série que fala de jurisdição, né? Porque a She-Hulk, que é a Jennifer, ela é advogada. O Matt Murdock, que é o Demolidor, também é advogada. Então, tem todo sentido ele aparecer na série da Mulher Hulk. E também estaria em Homem-Aranha 3. Outro personagem da série do Demolidor cancelada, que queria também fazer parte dessa história, é o Vicente Donófrio. Nosso querido rei do crime. Ele também pediu para a Marvel, para ele voltar. Curtiu lá as publicações da Marvel, que ele provavelmente voltaria, dando spoiler aí. E parece que ele vai aparecer, sabe aonde? Na série do Gavião Arqueiro. Inclusive, a série do Gavião Arqueiro vai estar em paralelo, vai estrear em paralelo com esse filme do Homem-Aranha 3. Que a série do Gavião Arqueiro estreia em novembro. E o Vicente Donófrio está cotado para ser um dos vilões dessa série. Só que o quarto episódio da série, que é onde o Vicente Donófrio aparece como o rei do crime, vai estrear depois de Homem-Aranha. Longe de casa não, sem voltar para casa. Porque o Vicente Donófrio, o rei do crime, primeiro precisa aparecer nesse filme do Homem-Aranha. Ou seja, provavelmente veremos ele também nesse filme. Senhor amado. Ah, agora eu entendi! M. Stone, nossa querida Cruella, também foi cotada para estar em Homem-Aranha 3. Ela mesmo já negou, falou que não vai estar, mas... Quem disse que ela não está brincando com a nossa cara? Quem disse que ela não quer entregar a paçoca? Pode ser, né? E não menos importante... Ah, quem? William Duffoy também pode aparecer como Duende Verde. Por favor, William Duffoy tem que voltar, meu. Tem alguém aí? Tem sim, olha eu aqui, ó. Onde você está? Ah, você não sabe? Eu estou aqui no YouTube. Ah, e vocês pensam que acabou por aqui? Olha meu dedinho fazendo, não, ó. Nananina, não! Sobrou até para a Ru Jackman, o Wolverine, ser cotado para esse filme também. Eu dei essa informação aqui no Kriptonita Notícias já do Ru Jackman. Mas foi ele que atiçou a gente, tá? Ele postou uma foto lá no Instagram dele com as garrinhas do Wolverine. Outra foto lá abraçando o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios. Mais recentemente, o próprio Ru Jackman deu uma entrevista e falou que está no passado. Que ele se alegra muito, que foi um dos melhores capítulos da vida dele ter vivido o Wolverine. Que ele vai ser sempre grato por isso, mas que o Wolverine está no passado dele. Pode estar jogando um verde também, para não entregar a paçoca? Pode! Mas acho que o Ru Jackman não volta. Tentei agora! Bom, esse filme vai ter que ter no mínimo 3 horas para conseguir colocar tudo isso de personagem. Eu sei que eu estou muito empolgado para esse filme. Vai ser o Vingadores do Homem-Aranha, ou como muitos estão dizendo aí, vai ser o live action de Homem-Aranha no Aranhaverse, que foi sensacional, ganhou até Oscar. Mas estou muito ansioso, vai marcar aí a minha volta para o cinema. Porque desde que começou a pandemia, eu não fui no cinema. E eu quero voltar para o cinema assistindo essa maravilha. Afinal, sou fã do Homem-Aranha, sou fã do MCU. E esse filme promete, meus amigos. Ah! Me empolguei! E você? Está empolgado para esse novo filme do Homem-Aranha? Que estreia dia 16 de dezembro de 2021? Está logo ali! Deixe aqui nos comentários que outro personagem do universo da Marvel você queria ver nesse filme. Não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do Toby aqui, ó. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do filme. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do filme. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do filme. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do filme. Um beijo na alma e vamos terminar com a dancinha do filme. Obrigado.